São 12 horas e 10 minutos, rapidinho aqui, utilidade pública no balanço, no ar. Você que vai precisar passar pela Avenida Maracajú. Trânsito na região foi alterado, hein, Lu? Por conta de uma obra que está acontecendo lá pela Avenida, a nossa Luciana Góes conta tudo pra nós. Ela tem essa informação ao vivo pra gente? Inclusive, me parece, tem até um convidado especial que eu conheço bem, me parece. Vamos lá, Luciana. Querida, seja bem-vinda. Agora, boa tarde, Lu. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos que nos assistem. Exatamente. Esta obra faz parte de uma renovação da Zona Norte da capital, da Caixão do Saneamento Básico, realizado pela Companhia de Saneamento do Sergipe Adesso. E a gente vê, neste momento, este trecho em que acontece, que é justamente já aqui na Avenida Maracajú, sentido Euclides Figueiredo. E olha, estava acontecendo a obra, os trabalhadores estavam aqui até poucos instantes, saíram pro horário de almoço e é muita movimentação, principalmente neste horário, horário de pico. Por isso, a gente chama atenção, inclusive, para os condutores. Por quê? Pelos próximos três meses, essa obra vai continuar acontecendo aqui. Enquanto isso, a pista fica reduzida, ou seja, apenas um lado da pista está direcionada para os condutores. Por quê? Do outro lado, acontece justamente a obra. E como você falou, estamos sim com um convidado especial, é o Flávio Vieira, ele que é diretor de comunicação da Adesso. Boa tarde, Flávio. Explica para a gente como funciona essa obra. Faz parte, justamente, de um consórcio de bairros aqui da Zona Norte. Boa tarde, Luciana. Quero abraçar meu querido amigo Sérgio Cucino e todos que fazem essa importante emissora de Sergipe, a TV Atalaia. Pois bem, você falou bem. É uma obra de esgotamento sanitário que vai contemplar a Zona Norte da capital sergipana, compreendendo Conjunto Bugio, Jardim Centenário, toda essa avenida de esconde Maracajú, Pau Ferro e todo o complexo aqui da Zona Norte de Aracajú. É uma obra extremamente importante. É o progresso que chega para a população da Zona Norte. Cria um transtorno. Na chuva tem um pouquinho de lama, no verão tem a poeira, mas hoje eu tive o cuidado de conversar com o diretor-presidente da CAMEL, que é a empresa responsável por esta obra, que está fazendo com muito planejamento, muito afinco, que nós vamos perdurar, pelo menos nesse trecho aqui, que compreende um quilômetro, que é onde nós estamos, e essa obra deve... ela iniciou em abril e deve perdurar até o início de outubro deste ano para que a gente finalize todo esse trecho aqui, inclusive com a reposição asfáltica e tudo mais. E era uma demanda já muito esperada pela população, né? Sim, sem dúvida. Aonde tem esgotamento sanitário, os imóveis chegam a ser mais valorizados, inclusive. Sérgio, eu vou dar um exemplo aqui. Um imóvel que custa hoje uma simbologia, claro, em média de 100 mil reais, quando você vai comprar um imóvel nessa região que pergunta se tem esgotamento sanitário, esse imóvel é extremamente valorizado, ele passa a valer 50% a mais quando tem esgotamento sanitário no ambiente. E outras regiões podem também ser atendidas com obras como esta? Sim, a Companhia de Saneamento, o Governo do Estado, vem trabalhando. Nós estamos aqui, em tempo real, exatamente falando de uma obra que está em curso. Ela começou em abril, esse trecho aqui, mas a obra como um todo, a obra macro, ela já tem cerca de um ano que está em curso. contempla, como eu disse, o Conjunto Bugio, todo o bairro Santos Dumont, Pau Ferro, Maracajú, ou seja, o Jardim Centenário, é uma obra extremamente importante para a zona norte da capital sangipana. Muito obrigada pela sua participação, viu, Flávio? A gente vai mostrar agora um pouco da obra, porque justamente fica em frente ao terminal Maracajú. A gente vê, como o Flávio falou, é um quilômetro de extensão dessa obra, por isso a gente faz o alerta. Condutores que passam por aqui diariamente tenham bastante cuidado, principalmente por ser uma região escolar, uma região onde tem o tráfico de pessoas por conta do terminal, área comercial. Então é muita gente atravessando. Inclusive, antes de a gente entrar ao vivo, enquanto aguardávamos, tinha estudante tentando passar e não conseguia. Então a gente precisa do bom senso e da educação de condutores para parar um pouquinho para a população passar. A gente sabe que transtorno acontece. E olha, atenção também, porque acaba ficando a rua cheia de pedras, alguns buracos, época de chuva, provavelmente vira lama, então a gente precisa ter essa atenção. Licença, boa tarde. Estamos ao vivo aqui no Balanço Geral. Qual o nome do senhor? Maurício. Seu Maurício, a obra aqui vai beneficiar a população, acaba trazendo transtorno? Não, sabe por quê? Por quê? Porque aqui quando chove, enche muito. Eles deram uma vergonha, fizeram um canal aí, que aí tem boeira aí, plantaram esse negócio aí em cima, aí entupiu tudinho, aí nunca resolve. Aí acaba tendo mais transtorno? Mais transtorno. Mas espera que melhore? Melhora não. De jeito nenhum. Só a canal, como eu disse. Acabando, bota na canal. É, acaba sendo... Muito obrigada pela participação do senhor, acaba mesmo trazendo transtorno para a população nesse período de obra. E por isso a gente vê, já a movimentação fluxo intenso, inclusive lá em cima, que fica próximo, aquele trecho próximo, a clínica São Marcelo, há também um desvio de lado, dos condutores. Então a gente chama a atenção que quando for fazer a curva, justamente para vir aqui, na Avenida Maracajú, é preciso redobrar a atenção para evitar acidentes. Então é isso, viu, Sérgio? É uma obra realmente que traz esse benefício para a população, que se espera que traga, pelo menos, próximos três meses. Fica essa alteração no trânsito e a gente pede um pouco de paciência, principalmente para quem mora por aqui, porque realmente é poeira ou lama que acaba acontecendo durante esse período, viu? Eu volto com você. É verdade, Luciana, você tem razão. Imagens do nosso Romário Nunes e você vê que o povo realmente, ele é muito sincero no que se refere. Qual é a visão que ele tem a respeito disso tudo? Você concorda comigo? Quem sabe é o povo, quem está ali, quem está morando ali, quem está vendo exatamente o que está acontecendo. A gente tem a compreensão daquele processo da obra, ela precisa ocorrer. O Flávio, ele já nos contou a respeito, dizendo que realmente é uma obra necessária, há que se ter muita paciência, mas a gente sempre busca esse viés do aprimoramento, tem que melhorar, entende? Agora, cadê o pessoal da SMTT? Você viu alguém aí? Deixa eu ver aqui, se você encontra alguém, hein, Romário? Dá uma segurada aí na coisa, segura o tchan aí. Deixa eu ver, o pessoalzinho, o nosso pessoal querido do SMTT poderia estar aqui, né? Poderia estar aqui dando um trato e tal, uma coordenada, uma orientação. Alô, SMTT! Alô, pessoal! Dá um rolé por aqui, ó! Avenida Maracajú, pra dar um... Sabe como é que é? Dá essa organizada, a presença que se faz necessária. Queria ver o pessoal aí também, trabalhando, atuando, orientando as pessoas também, nesse momento, que realmente é desafiador. É essa adaptação. E o fluxo continua, ó! Carro pra caramba passando, motos, pedestres, ônibus e por aí vai. Beleza? Então tá contado, gente. deixa a mai faça ou não é uma... ou eu tenho sorte que, vamos lá.